Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina enfermagem neuropsiquiátrica. Nesta aula nós vamos abordar o tópico 2, o item 2 do seu material, políticas de saúde e legislação relacionadas à saúde mental. Vamos lá? Bem, o modelo de atenção à saúde mental, literalmente, aos pacientes que têm transtornos mentais no Brasil, ele é previsto pelo Ministério da Saúde pelo SUS, ok? Então todo atendimento também é garantido, literalmente, aos pacientes que têm transtornos mentais, ok? Nesse sentido também, o SUS busca conferir vários tipos de situações e também direitos aos usuários do SUS com transtornos mentais. Nós temos então a Lei 10.216 de 2001, que estabelece o direito de ser tratado, literalmente, preferencialmente, em serviço comunitário de saúde mental, direito à inserção também na família, direito à inserção no trabalho, no mercado de trabalho e também direito à inserção na comunidade. Ou seja, a pessoa, o paciente, ou seja, o indivíduo brasileiro que tem algum transtorno mental, por meio dessa lei, ele tem direito da inserção, literalmente, na comunidade, ao trabalho e vários outros tipos de aspectos. Além, é óbvio, da saúde, ok? Lá no artigo 5º dessa legislação, o paciente a longo tempo hospitalizado, ou para a qual se caracteriza situação de grave dependência institucional, por exemplo, pelo longo tempo hospitalizado, ele decorrente também de um quadro clínico, ou também de ausência de suporte social, ele será objeto dessa política específica. Então, foi feita uma legislação específica nesse processo de mudança de paradigmas e também mudança no processo de estrutura da política de saúde mental no Brasil, e também buscando especificamente o aspecto de desospitalização do indivíduo portador de doença mental ou distúrbio mental. Como falamos na aula anterior, você visualizou esses processos na evolução histórica da saúde, da psiquiatria no Brasil. Então, nesse sentido, essa legislação, ela é um objeto para essas pessoas específicas, de alta planejada também, ou seja, tratar a evolução, literalmente, desse processo de desospitalização, tendo uma alta planejada, não sendo de qualquer forma, ah, amanhã você já pode ir embora para casa. Não, ter um processo de desospitalização, ter uma alta planejada e também a reabilitação psicossocial assistida. Ter direito, então, depois de ser, obviamente, desospitalizado, ter uma assistência à saúde, com psicólogo, com psiquiatra, em uma rede, obviamente, que ofereça esse suporte ao paciente com transtorno mental. O Ministério da Saúde, então, no Brasil, ele propõe a mudança desse modelo, literalmente, hospitalocêntrico, para um modelo baseado excepcionalmente, literalmente, da internação e prevenção, literalmente relacionado à assistência extra-hospitalar, fora do hospital. É o atendimento que conhecemos hoje como Centro de Atenção Psicossociais, os CAPS. Então, nós temos vários modelos de CAPS, como você vai visualizar também nas próximas aulas, que justamente favorecem esse processo de desospitalização e também incluem esse processo de atendimento dessas pessoas, desinstitucionalizando também os pacientes de longa permanência e favorecendo que eles tenham continuidade no seu tratamento e acompanhamento de saúde nessas redes fora do sistema hospitalar, ok? Para possibilitar a alta do paciente, para os quais, literalmente, ele volte à família, tornou-se impossível e inadequada a reinserção social, literalmente, foram criados também os serviços residências terapêuticas. Então, existem alguns serviços de residências terapêuticas para alguns pacientes que não conseguem ter esse convívio social, por exemplo, ok? Algumas funcionam em grande centro somente, algumas delas funcionam 24 horas e servem, literalmente, para esse processo como uma residência terapêutica ao paciente portador de transtorno mental. Afim, então, de incentivar o retorno à família, literalmente, do processo de desospitalização, foi criada também uma outra legislação, uma lei federal, de 10.708 de 2003, que criou a possibilidade também de um pagamento de um benefício em forma de indenização, um benefício assistencial à pessoa portadora do transtorno mental para favorecer esse processo de retornar ao ambiente familiar, ok? Obviamente, esse retorno ao ambiente familiar vai trazer custo a essa família e esse benefício no sentido também de supor, de suprir essas necessidades. Houve, então, uma redução desses hospitais psiquiátricos com a diminuição de leitos. Eles foram substituídos também por mais de 100 serviços, literalmente, de cuidados extra-hospitalares, de maneira em geral, acerca também de criação de novos leitos nos hospitais gerais. E, nesse sentido também, nós temos que o Ministério da Saúde do Brasil ainda criou as residências terapêuticas, como falamos, que algumas funcionam 24 horas, outras funcionam somente durante o dia, proporcionando vários tipos de atividades para esses portadores e egressos dessas instituições de longa permanência. Nessas atividades, esses egressos das internações psiquiátricas, eles permanecem, literalmente, mas não possuem nenhum laço familiar. E, nesse sentido, também favorece que eles tenham algum tipo de continuidade no tratamento a fim de substituir essa hospitalização de longa permanência. Sendo assim, então, a Lei 10.126 de 2001, ela reconhece o direito à reinserção social. No seu parágrafo único, dita que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento possível dentro da rede, ser tratada com humanidade e também respeito nesse direito exclusivo, ter garantia de sigilo quanto a essas questões de informação, ok, prestadas, ter direito também à presença médica, literalmente, nessas instituições. Então, não adianta ter uma instituição sem ter médico, sem ter outros profissionais, ok, a qualquer tempo para esclarecer também seus aspectos de doença e saúde. Ter livre acesso aos meios de comunicação, que é importantíssimo. Receber o maior número de informações possíveis sobre o seu caso clínico, sobre a sua doença, sobre outras relações em relação à saúde. Ser tratada em um ambiente, literalmente, terapêutico, pelos meios, pelo menos, meios menos invasíveis possíveis, literalmente, para não trazer aquele transtorno dos hospitais psiquiátricos e terapias que, literalmente, eram bem agressivas, nesse sentido, então, menos invasivos. Ser tratada também, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental, ok, onde tem várias outras pessoas também que façam esse tratamento. Nós temos, então, um exemplo, nesse sentido de serviço. Os CAPS, que são o Centro de Atenção Psicossocial à Saúde, literalmente faz os atendimentos às pessoas e possibilita uma organização de uma rede substitutiva aos hospitais psiquiátricos do SUS, no país todo. Os CAPS, eles são serviços de saúde municipais e comunitários e eles oferecem um atendimento diário e alguns CAPS funcionam 24 horas, ok? Os CAPS também existem em diferentes modalidades, como CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD e CAPS I. Vamos conhecer um pouquinho cada uma dessas diferenças. Quais são os tipos de CAPS, então? O CAPS 1, para você ter uma ideia, eles são Centros de Atenção Psicossocial de menor porte e podem oferecer uma resposta efetiva, literalmente, à demanda de saúde mental nos municípios que têm uma população de 20 a 50 mil habitantes, que é a política do Ministério da Saúde, para estabelecimento dessas unidades de saúde. E eles funcionam durante os 5 dias da semana e têm a capacidade de atendimento de 240 pessoas aí por mês. Os CAPS 2, ele é um porte maior, nesse sentido, então, tem um médio porte, atende, literalmente, a estrutura de municípios com mais de 50 mil habitantes, atende também, prioritariamente, adultos com transtornos mentais severos e persistentes, ok? Tem a capacidade de acompanhamento de cerca de 360 pessoas por mês. O CAPS 3, ele é um porte ainda maior em municípios também, a partir de 200 mil habitantes e nós temos que o CAPS 3 estão presentes na maioria, literalmente, das grandes metrópoles e funcionam 24 horas. Além dos transtornos mentais, faz atendimento também a pacientes ou pessoas que tenham dependência do alcoolismo e dependência de uso de drogas, ok? Bastante importante nesse processo. Nós temos o CAPS-I, que é o CAPS literalmente relacionado às questões de atendimento a transtornos mentais de crianças e adolescentes, ok? Nesse sentido, o CAPS-I, ele tem uma estrutura pelo Ministério da Saúde para ser implantado em municípios com mais de 200 mil habitantes e realiza, literalmente, o acompanhamento de cerca de 180 crianças por mês. O CAPS-AD é especializado em álcool e drogas, nesse sentido também, literalmente, há municípios com mais de 200 mil habitantes, funciona durante 5 dias da semana e tem uma capacidade de cerca de atendimento de 240 pessoas por mês. E quero que você entenda, então, que existem esses prospectos justamente para poder atender melhor esses habitantes. Ah, mas e se precisar atender mais pessoas? Aí monta mais CAPS nessas unidades de saúde, nesses municípios. Existe ainda também o Hospital Dia e Psiquiatria, que é uma modalidade de atendimento que possibilita a atenção integral, literalmente, dessa população e, principalmente, em alguns casos, a internação. É um tratamento intensivo, porém, não afasta o ambiente familiar, o convívio ali com a família, por exemplo, e a moradia em casa. E, obviamente, nesses hospitais, realizam-se oficinas, grupos verbais, terapêuticos, grupos de terapia ocupacional, atividades físicas, então, várias atividades também para estimular esse convívio com a sociedade. O serviço residencial terapêutico, eles já são casas que são localizadas no espaço urbano, uma casa normal, que, obviamente, é constituída para responder a essas necessidades de moradia das pessoas que sejam portadoras de transtorno mental institucionalizada ou não, justamente para proporcionar essas questões de moradia. Bem, vimos agora, então, o item 2 do seu material, as políticas de saúde e legislação relativas à saúde mental no Brasil, vimos os aspectos e estrutura das instituições que atendem essa população com os transtornos mentais no Brasil, você viu que existem os Centros de Atenção Psicossocial, que são importantes unidades descentralizadas e não hospitalizadas de atenção à saúde mental. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto